Quando que você pode fazer a ligação dos painéis solares em série ou em paralelo? Quais as vantagens da ligação em série? Quais as vantagens da ligação em paralelo? E qual das duas ligações traz mais eficiência para o seu sistema? Então pessoal, preparei esse conteúdo com bastante carinho e dedicação, pois esse conhecimento que eu vou transmitir aqui através desse vídeo com certeza vai fazer toda a diferença. Então aproveita, deixa esse joinha e esse curtir aí para fortalecer, compartilha esse vídeo aí com seus amigos para você levar esse conhecimento adiante e você ainda não é inscrito aqui no canal? Então aproveita essa oportunidade, clique logo aí nesse botão inscreva-se, marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando postar os vídeos e vamos lá agora para o que interessa. Então pessoal, para iniciar primeiro vocês tem que aprender quando que você vai poder ligar em paralelo e quando que você tem que ligar em série. Então vocês podem observar aqui, eu coloquei três exemplos de bancos de bateria, onde vamos ver aqui a tensão do banco de baterias e vamos ver qual a tensão de carga necessário para cada banco de baterias. Como vocês podem observar aqui nesse primeiro exemplo, temos duas baterias de 150 Ah e a ligação delas aqui estão em paralelo. Como vocês podem observar, vejam aqui o negativo dessa primeira bateria conectado ao negativo da segunda bateria, positivo da primeira bateria conectado ao positivo da segunda bateria. Na ligação em paralelo, somamos o valor de corrente, então 150 Ah dessa bateria mais 150 Ah dessa bateria e vai permanecer a mesma tensão. Então teremos aqui um banco de baterias de 12V e 300Ah. E agora, qual a tensão de carga necessária aqui para esse banco de baterias em 12V? Então eu falo para vocês, o valor mínimo de tensão de carga para o banco de baterias em 12V é 14,4V. Se eu tenho, por exemplo, aqui esse banco de baterias, essas baterias estão com a tensão de 12,6V. Se eu aplico aqui uma tensão de 12,6V, eu não consigo carregar essas baterias. Tem que ter uma diferença de potencial, tem que ter uma diferença de tensão. A tensão que eu vou aplicar para a tensão que está naquele momento para que essas baterias carregue. E esse valor de tensão mínimo de carga é os 14,4V. Aí eu venho para esse segundo exemplo aqui. Agora eu tenho duas baterias também de 150 Ah ligado em série. Como vocês podem observar aqui, positivo da primeira bateria conectado ao negativo da segunda bateria. E eu tenho disponível aqui para uso o negativo da primeira bateria e o positivo da segunda bateria. Nesse caso aqui na ligação em série, somamos o valor de tensão. Então 12V dessa primeira bateria mais 12V dessa segunda bateria e permanece o mesmo valor de corrente. Então nesse caso aqui temos um banco de bateria com 24V e 150Ah. Com a tensão mínima necessária aí de carga para o banco de baterias em 24V. Esse valor é 28,8V. E agora nesse outro exemplo aqui, com quatro baterias ligadas em série. As quatro baterias de 150Ah. Como vocês podem observar aqui, positivo da primeira bateria ligado ao negativo da segunda. Positivo da segunda bateria conectado ao negativo da terceira. E positivo da terceira bateria conectado ao negativo da quarta bateria. Disponível para uso aqui fica o negativo da primeira bateria e o positivo da quarta bateria. Nesse caso aqui também a ligação em série. Somamos aqui os valores de tensão. 12V dessa primeira bateria mais 12V dessa segunda bateria, 24V. Mais 12V dessa terceira bateria, 36V. Mais 12V da quarta bateria, 48V. Então temos aqui um banco de baterias em 48V de 150Ah. E a tensão necessária aqui para carregar esse banco de baterias é a tensão de 57,6V. Então vocês aprenderam aqui com a tensão mínima necessária de carga para cada tensão de banco de baterias. Agora vamos para os exemplos da ligação aqui dos arranjos dos painéis. Eu tenho aqui um sistema com um banco de baterias em 12V e tenho dois painéis de 150W para fazer essa ligação. Como vocês podem observar aqui, tem os dados técnicos desse painel de 150W. Então aqui a potência máxima dele, potência de pico 150W. Tensão nominal, preste bem atenção aqui, 17,91V. E a corrente nominal dele, 8,38A. Então vocês lembram do valor de tensão que é necessário para carregar o banco de baterias em 12V? 14,4V. Então quer dizer que esses painéis aqui, eles já têm a tensão suficiente para conseguir carregar o banco de baterias em 12V. Então pessoal, essa ligação... Então a ligação aqui será em paralelo. Na ligação em paralelo, somamos o valor de corrente de cada painel. Então vamos pegar aqui 8,38A desse primeiro painel. Vamos somar com 8,38A desse segundo painel. Então nesse arranjo aqui vamos ter uma corrente de 16,76A. E o valor de tensão vai permanecer aqui os 17,91V. Aí temos aqui um cálculo para a gente ver que não tem perda nenhuma na ligação em paralelo. Então vamos pegar aqui pessoal, esse valor de tensão, que é o valor de tensão total aqui desse arranjo. Vamos multiplicar pelo valor da corrente total desse arranjo. Que esse valor foi aqui, a soma, né? Os 16,76A. Então vamos ter uma potência aqui de 300W. Como vocês podem observar, é o valor equivalente aqui à soma dos dois painéis. Então não temos nenhuma perda de potência nessa ligação aqui em paralelo. Então vamos ligar os painéis em paralelo para esse sistema. Na ligação em paralelo, pegamos positivo desse primeiro painel, com o positivo do segundo painel, juntamos eles com o conector MC4 em Y. Pegamos agora o negativo desse primeiro painel, com o negativo do segundo painel, juntamos eles também aqui com o conector MC4 em Y. Certo? Então a ligação em paralelo é essa, né? Onde juntamos positivo com positivo, negativo com negativo. E aqui, levamos cabo positivo e negativo até o disjuntor, e do disjuntor até o controlador de carga. Então fechando aqui a ligação desse sistema, se eu tenho um banco de baterias em 12V e tenho painéis de 150W, então com eles ligados em paralelo, tem tensão suficiente para carregar aqui o banco de baterias. Vocês prestem atenção que eu não estou relacionando aqui a capacidade, né? Quantos ampere-hora tem a bateria. É só um exemplo citando para vocês que, qual a tensão necessária para carregar o banco de baterias. Dimensionamento do banco de baterias, eu já tenho vários vídeos aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e dá uma pesquisada que você vai encontrar. E tem diversos projetos também, onde eu dimensiono aí parte por parte, que já tem prontinho lá. Você também dá uma pesquisada, você encontra aí. Beleza, pessoal? Então continuando aqui, vamos para outro exemplo agora. Como vocês podem observar agora, um banco de baterias ligados em série e em 24V, com os mesmos dois painéis de 150W. Qual a tensão necessária para carregar esse banco de baterias em 24V? A tensão necessária é 28.8V. Então aqui, se fôssemos ligar em paralelo, nesse caso, não daria, não teria tensão suficiente para carregar essas baterias. Então nesse caso, a ligação obrigatoriamente terá que ser em série. Então vamos lá. Na ligação em série, somamos o valor de tensão. Então vamos somar os 17.91V desse primeiro painel, mais 17.91V desse segundo painel, teremos uma tensão total aqui nesse arranjo, nessa ligação, de 35.82V. Aí sim, já está com o valor necessário para carregar esse banco de baterias. Está com o valor acima dos 28.8V. E aqui vai permanecer o mesmo valor de corrente, os 8,38A. Aí para vocês verem que não tem perda nenhuma também aí nesse arranjo, vamos fazer a multiplicação aqui, dos 8,38A vezes o valor de tensão aqui do arranjo, o valor de tensão total, que é os 35.82V. E teremos um valor aqui de 300W também, que é equivalente à soma dos dois painéis aqui. Então não tem perda também de potência na ligação em série. Então faremos a ligação aqui desse sistema em série. Pegamos aqui o negativo do primeiro painel, conectamos ao positivo do segundo painel, e sobrará aqui para uso positivo desse primeiro painel, e negativo desse segundo painel, onde conectamos aqui os cabos, levaremos até o disjuntor, e desse disjuntor até o controlador de carga. Aí sim, esse sistema aqui que tem banco de baterias em 24V, com painéis de 150W, tem que ser ligados em série, para que eles tenham a tensão necessária, o suficiente aí para carregar as baterias. Aí agora vem a questão, se eu tenho banco de baterias em 12V, e tenho dois painéis de 150W, eu tanto posso ligar eles em paralelo, quanto também eu posso ligar eles em série. Isso, claro, se os controladores de carga for MPPT. Se for controlador de carga PWM, aí sim também eu tenho a obrigatoriedade de ligar os painéis em paralelo para o banco de baterias em 12V. Se eu ligar eles em série, eu vou ter a geração como se fosse apenas de um painel de 150W, então eu terei perdas. Mas nesse caso aqui do controlador de carga MPPT, então ele vai fazer a conversão, ele tem o algoritmo aí, onde ele vai reduzir o valor de tensão, no caso aqui dos 35, 36V, para 14.4V, e vai aumentar a corrente de saída aqui para o banco de baterias. Então ele tem essa compensação. Mas qual dessas duas ligações aqui é mais vantagem para você, ou qual dessas duas ligações aqui tem mais eficiência? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco aqui da vantagem de ligar os painéis em paralelo. A vantagem de ligar os painéis em paralelo é que eu não tenho problema com perdas por sombreamento. Caso um desses painéis aqui ele seja sombreado, então vamos dizer que esse painel está sombreado, ele vai perder a eficiência dele aí 50%. Vamos dizer que ele só consiga gerar aí 75W. E esse outro aqui ele não está sombreado, esse outro vai gerar a eficiência máxima dele, os 150W. Ele não será atingido, não terá perda. E isso para dois, para três, para quatro painéis. Já aqui na ligação em série, se eu tiver esse painel aqui afetado por sombra, e ele reduzir essa geração aí de 50%, ele começar apenas a fornecer 75W, esse segundo painel aqui também só vai fornecer 75W. E assim seria, se tivesse três, quatro, cinco painéis em série. Ele só iria fornecer a mesma capacidade daquele que está sombreado. Então, no caso aqui, a geração se limita ao que está com menor eficiência. E agora eu falo para vocês a vantagem da ligação em série em relação à ligação em paralelo. Como vocês podem observar, é uma ligação mais simples em relação à ligação em paralelo. Como trabalha com correntes menores, já que a ligação em série somamos apenas a tensão, então podemos também utilizar cabos de menores bitolas em relação à ligação em paralelo. Vamos citar o exemplo aqui. Se eu tenho quatro painéis desse ligado em paralelo, então já não seria aqui o cabo de 4mm para usar, seria o cabo de 6mm. Se eu tenho quatro painéis desse ligados em série, ou a ligação série paralelo, eu permaneço aqui com o cabo de 4mm. Poderia ser até, na ligação em série aqui, até menos do que 4mm. Só que esses cabos para ligação de painéis fotovoltaicos, os cabos específicos, dificilmente a gente encontra um fornecedor que tenha cabos de menores bitolas, por isso que o mínimo que a gente coloca é 4mm. Então, nesse caso, você poderá ter uma redução de custo com o material. Cabos de menores bitolas são mais baratos, e menos componentes. No caso aqui da ligação em paralelo, foi necessário aqui a ligação de conectores MC4. Dependendo da quantidade de painéis também, você pode utilizar mais cabos para dividir essa corrente que vai descer por eles. Então você é quem decide qual dessas duas opções é mais vantagem. É mais vantagem você reduzir o custo na ligação e na compra dos materiais, qual é mais vantagem na ligação aqui em paralelo, onde você tem menos risco de perdas por sombreamento. Agora, desses dois tipos de ligação aqui, qual deles é mais eficiente? Então, como vocês podem observar aqui, eu tenho esse gráfico. Esse é um gráfico que mostra aqui as curvas de eficiência de conversão. Esse gráfico eu tirei do manual do controlador de carga da EPEV. O modelo Extra 3415, que esse é um controlador de carga MPPT de 30 amperes, que ele trabalha com tensões de 12 até 48 volts. E esse estudo para gerar esse gráfico aqui, ele foi feito aí na melhor condição, geração dos painéis, com a intensidade de iluminação de 1000 watts por metro quadrado, e na temperatura ambiente de 25 graus. Pois, se vocês não sabem, essa temperatura aqui de 25 graus é a temperatura mais adequada para que seu painel gere o máximo que ele pode. Muitas pessoas pensam que quanto mais calor, quanto o dia mais quente está, melhor a geração. Não, pessoal. Se você tiver uma temperatura aí em torno dos 30, 35 graus, 40 graus, você vai estar perdendo a eficiência dos seus painéis. O que importa não é a temperatura, o que importa é a radiação solar. Então, para quem já tem sistemas de energia solar há bastante tempo, já passou aí por períodos de inverno, verão, primavera, outono, já perceberam que nos dias de inverno, onde está um dia frio, mas está com a radiação solar muito boa, é nesses dias que os painéis atingem o máximo de geração. Então, você deixa aí nos comentários se você já observou isso. Aí, nesse estudo aqui, foi levado em consideração as tensões do arranjo dos painéis com 17 volts, com 34, com 68 volts, para uma tensão nominal do banco de baterias em 12 volts, que foi o caso que a gente mostrou aqui nessas ligações. No exemplo aqui, para a gente tirar a dúvida, qual a melhor ligação para o banco de baterias em 12 volts? Eu ligar os painéis de 150 watts em série ou em paralelo. E aqui está a tensão deles, se estiverem ligados em paralelo, 17 volts, se estiverem ligados aqui, dois em série, 34 volts, e 68 volts, se fossem quatro painéis ligados em série. Então, aqui, pessoal, está esse gráfico, da curva de eficiência, como vocês podem observar aqui, nesse eixo, está a eficiência de conversão, os valores aqui em porcentagem, e aqui, nesse outro eixo, está aqui a potência de carga. Um controlador de carga desse de 30 amperes, para um sistema em 12 volts, então, ele trabalha com potência de painéis de até 390 watts. Aí, vocês podem observar que quando é aplicada a tensão no arranjo aí de 17 volts, vejam que a eficiência dele aqui, está bem superior aqui aos 96%, certo? E observem que com a potência de carga aqui, de 50 até em torno de 230 watts, é onde ele tem aqui, eficiência máxima acima dos 96%. Passando aqui desses 230 watts, se aproximando aqui dos 390 watts, que é o valor máximo de potência que o controlador de carga suporta, ele também baixa um pouco a eficiência. Não é muito, mas você vê que baixa. Então, outra coisa que a gente deve levar em consideração aqui por esse gráfico, é que quando a gente usa um controlador de carga, ele trabalhando aliviado, sem estar forçando muito, sem estar colocando o máximo de eficiência dele, ele trabalha melhor. Porém, a perda de eficiência também é mínima. Como vocês podem observar, ainda fica aqui na casa dos 94%. Então, pessoal, o que tiramos de aprendizado aqui desse gráfico, é que quanto menor a diferença da tensão do arranjo dos painéis para a tensão do banco de baterias, então, quanto menor essa diferença para fazer a conversão, mais eficiente se torna o seu sistema. Seguindo aqui com os exemplos, pessoal, nesse caso aqui agora, com um painel de 340 watts para ligar aqui no sistema em 24 volts, o painel de 340 watts, ele tem a tensão nominal de 37.5 volts. Então, ele já tem a tensão mínima necessária para carregar as baterias ligadas em série em 24 volts. Então, nesse caso aqui, a ligação pode ser feita em paralelo, que com certeza vai ter carga suficiente para carregar as baterias. E eu também posso ligar esses painéis em série. Somando aqui a tensão dos dois painéis, tendo uma tensão de 75 volts, eu posso utilizar no controlador de carga para carregar aqui as baterias em 24 volts. mais uma vez aqui, eu te faço a pergunta, qual dos dois aqui é mais vantagem? Vamos aqui para esse gráfico. Como vocês podem observar aqui, se eu tiver os painéis ligados em paralelo, então, próximo dessa tensão aqui dos 34 volts, eu vou ter uma maior eficiência. Se eu ligar eles em série, então, eu vou ter aqui um pouco menos de eficiência. Mais uma vez também, vocês observam aqui aquela tendência de eficiência. com esse controlador de carga de 30 amperes para o sistema em 24 volts, ele vai suportar aqui até 780 watts. Aí vocês observam que ele tem uma eficiência muito boa até aqui, próximo dos 400 watts. Quando ele passa disso, ele diminui um pouco a sua eficiência. E também, pessoal, agora outro exemplo, agora se eu tenho um banco de baterias em 48 volts, quatro baterias ligadas em série e tenho aí dois painéis de 340 watts, então, com a ligação em paralelo, onde vai permanecer a mesma tensão aí, não teria tensão suficiente para carregar essas baterias. Que na ligação aqui de 48 volts, temos que ter uma tensão de 57.6 volts. Então, aqui teríamos que obrigatoriamente ligar os painéis em série, formando aí os 75 volts. Então, ficaria com a tensão acima aí dos 57.6 volts e conseguiria carregar esse banco de baterias. Mostrando a tabela aqui para vocês, esse gráfico, vocês podem observar aqui, com a tensão em torno ali dos 68 volts, ele tem um máximo aqui de eficiência. E vocês observam aqui aquela tendência, que aqui, ele é mais linear. Ele tem uma boa eficiência aqui, a partir dos 600 watts, vem, vem, e ainda chega aqui até o máximo que suporta aqui o controlador de carga desse de 30 amperes em 48 volts, que é 1560 watts. Então, pessoal, concluído esse vídeo, essa aula, eu espero que vocês tenham aprendido aí bastante com esse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa esse like para fortalecer. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários que eu te respondo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, clica aí no botão inscreva-se, marque também a opção de sininho, para você receber sempre notificações de quando eu poste um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.